O BGE divulgou hoje dados que revelam a queda na mortalidade de crianças com até 5 anos em Minas. Na última década, a redução foi de 2%. O levantamento mostrou ainda que o medo de uma doença fez cair o número de nascimentos em 2016. A ameaça do Zika vírus impactou o número de nascimentos ocorridos no ano passado. A queda de cerca de 5%, se comparada com o índice de 2015, está relacionada ao medo da microcefalia, doença que acometeu quase 2 mil crianças em todo o Brasil. O balanço divulgado pelo IBGE também revelou que a mulher está preferindo ser mãe mais velha, entre 25 e 29 anos, evidenciando um perfil 24% mais envelhecido.